Hoje falamos de cinema português. Para já é tempo de saber que mais de 2.700 cidadãos já votaram no primeiro orçamento participativo dos Açores. Enquanto a terceira é a ilha com mais ideias de investimento, a juventude é a área com maior número de projetos. As votações decorrem até 30 de setembro. O projeto europeu SmartDest terá componente prática na terceira, nomeadamente na Praia da Vitória, para desenvolver soluções tecnológicas ligadas ao turismo. O Diretor Regional da Ciência e Tecnologia defendeu na apresentação que o processo de transformação do destino Açores tem de passar pela implementação de tecnologias inovadoras. Agora sim, o cinema português está de regresso à recreio dos artistas, desta vez com uma programação alargada. O Cineclube da Ilha Terceira já arrancou com a segunda temporada para 2018, em um novo ciclo de cinema, que conta com a sétima arte do realizador português, Miguel Gonçalves Mendes, até 14 de setembro. O Cineclube da Ilha Terceira faz a reentrée da segunda temporada de 2018, com um pequeno ciclo de cinema do realizador português Miguel Gonçalves Mendes. É uma trilogia, na sexta-feira passamos um outro filme, sobre Eduardo Lourenço, que é intitulado O Labirinto da Saudade, que é uma obra homónima dele. Isto é o reinício do Cineclube da Ilha Terceira, depois desta temporada de verão. Falamos de cinema português, com destaque para Mário Cesarini, Cruzeiro Seixas e Eduardo Lourenço, figuras marcantes da cultura portuguesa. Documental, de certo modo biópico, portanto, de certo modo biográfico, ensaístico, sobre esses três personagens importantíssimos na cultura portuguesa, Mário Cesarini, Cruzeiro Seixas e Eduardo Lourenço. Portanto, são filmes muito interessantes, que o Cineclube se orgulha muito de apresentar aqui na Ilha Terceira. A novidade desta temporada centra-se no alargamento da programação, passando de um para três filmes por mês, com um cinema de qualidade reconhecido internacionalmente. Passamos a ter aqui uma programação de três filmes por mês. aos domingos, às 18 horas, passamos aqui um filme. São filmes de qualidade, são filmes que estiveram normalmente premiados ou selecionados, nomeados para festivais de Veneza, Lucarne, Canos dos festivais europeus, e que nós temos o privilégio agora de passar da última temporada, que era um por mês, para três filmes por mês, o que já é um passo bastante grande. O Cineclube da Ilha Terceira está sediado na Recreio dos Artistas, em Angra do Heroísmo, uma sala com mais de 70 anos de história. Já está disponível o programa do Outono Vivo 2018, que terá lugar na Praia da Vitória, de 26 de outubro a 11 de novembro. Rui de Carvalho, Rodrigo Guedes de Carvalho, Pedro Guiestas e Marco Costa são alguns dos nomes em cartaz neste Festival de Livros e Escritores. O Infoque de hoje chegou ao final, regressamos na segunda-feira. Até lá, um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto